Música Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta quarta-feira já está no ar. A qualquer momento, Manaus pode ser declarada situação de emergência por causa da cheia nos rios, o que deixa as autoridades em alerta. É o lixo jogado nos igarapés. No lugar do asfalto, a água do Rio Negro. Esse é o cenário da comunidade Bariri, na zona oeste de Manaus, onde as casas estão todas alagadas. Alguns moradores até deixaram o local. Por aqui, pontes improvisadas foram construídas pela prefeitura para evitar que as pessoas fiquem ilhadas. Aqui na casa do seu Arthur César, no Bariri, o único cômodo que ainda não foi alagado é a cozinha. Aqui onde nós estamos. Mas o restante da casa está todo tomado pelas águas. Por isso, ele teve que construir uma maromba improvisada para poder transitar pela casa. Na sala, tudo está suspenso na maromba. O mesmo acontece no corredor. Eu já não aguento mais, meu irmão. Não aguento mais. Em Manaus, foi decretada situação de emergência por conta da enchente que afeta mais de 2 mil moradores em 15 bairros da capital. Foram levantadas as quantidades de famílias. A Defesa Civil verificou a situação das residências, a necessidade de ponte provisória. A CENSA verificou a parte de prevenção com relação às doenças hídricas. A CEMUSP verificou a situação do acúmulo de lixo nessas áreas. E a CEMINF também na construção de ponte junto com a Defesa Civil. Se necessário, a prefeitura deve solicitar recursos do governo federal. O Rio Negro tem subido 4 centímetros por dia e atingiu a cota de 29 metros e 11 centímetros nesta terça-feira, 86 centímetros abaixo da cheia histórica de 2012. Esta cota, da enchente desse ano, não vai ultrapassar a cota de 2012, que foi 29,97. Garrafas pet, sacos plásticos e até peixes mortos. Aqui tem de tudo. Este ano, de janeiro a maio, a prefeitura recolheu cerca de 4 toneladas e meia de lixo dos igarapés. Um prejuízo para os cofres públicos que chega a mais de 6 milhões e meio de reais. E quando questionamos os moradores... Eu só acho que a culpa disso é de quem, hein? Da população. Além da capital, 30 municípios declararam situação de emergência no Amazonas. Outros 25 estão em alerta. Em Anamã, deve ser declarada situação de calamidade pública, já que 90% da cidade está embaixo d'água. Por causa da cheia, comércios no centro de Manaus podem sofrer queda no movimento. Algumas ruas por lá estão alagadas. Quem mostra pra gente ao vivo é a repórter May Chapiama. Bom dia, May. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim Tempo. É isso mesmo. Algumas ruas aqui do centro da cidade já é possível ver o reflexo dessa cheia. Uma delas é a Rua dos Barés, que é essa onde nós estamos, que parte dela já está alagado. As pessoas já improvisaram aqui com caixote de madeiras e pallets que estão aqui impedindo a passagem dos veículos. Por conta disso, também os comerciantes estão tendo prejuízo, porque acaba caindo a movimentação. Muitas pessoas não querem vir fazer compras nessa situação. Segundo a Defesa Civil, de ontem pra hoje já teve uma subida aí no Rio Negro de 29,11 metros pra 29,14 metros de subida do Rio Negro. Nós conversamos com outros comerciantes lá da Rua Barão de São Domingos, que fica aqui próximo, e eles disseram que a cheia já está entrando no porão das lojas. E por conta disso, eles já estão improvisando com sacos de areia, justamente para não estragar as mercadorias. Nós enviamos uma nota para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e eles nos informaram que está sendo feito todos os trabalhos para prevenir aí possíveis alagações. Só que, fora aqui o centro da cidade, outros 15 bairros também estão sendo afetados. Em nota, a Seminf informou que está fazendo um trabalho de drenagem, de limpeza dos bueiros e a retirada de lixos domésticos dos igarapés aqui da cidade. Gabriela, eu volto com você. Que situação, né, Meia? Obrigada. Olha, os moradores do bairro Raiz, zona sul de Manaus, também estão sofrendo com a cheia. Eles realizaram uma manifestação na tarde de ontem. Atearam fogo em pneus e madeiras e bloquearam um lado da via para chamar a atenção das autoridades para a construção de pontes e marombas. Em Careiro Castanho, um grupo de alunos realizam um projeto de recuperação das águas nos rios. Lixo por toda parte. E com a enchente deste ano, as águas deste igarapé que corta a cidade arrastam todo esse lixo. Este grupo de alunos que estuda a poucos metros deste local resolveu encarar o desafio de transformar tudo isso em artesanato. É bem importante porque antes, anos atrás, as pessoas poderiam tomar banho, pescar, poderiam comer esse peixe. Hoje em dia, vocês estão vendo a situação. Então, a gente está aqui para ajudar, para melhorar isso, porque futuramente nós vamos ter nossos filhos, nossos netos. Então, a gente quer melhores para o nosso município. Na próxima semana, os alunos participam da última fase do projeto, a retirada do lixo e a transformação dele em peças artesanais. A questão do lixo é muito séria e nós devemos estar sempre pensando de uma maneira de evitar, de minimizar essa problemática do Brasil, que é o lixo. O projeto ganhou apoio do poder público, que já disponibilizou equipamentos necessários e ajuda na mão de obra para a realização dessa ação. Segundo o coordenador do projeto, a ideia aqui é apenas conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente por meio de exemplo desses estudantes. E trazer os meus alunos aqui faz eles refletirem, trazer eles, essa questão de sair da sala, do interior da sala, talvez até daquela aula parecida, uma com a outra de todos os dias, trazer eles até aqui, eles terem o contato direto com essa natureza, observar o lixo lá, contrastando o que deveria estar natural. Isso faz eles pensarem bastante com referência às novas gerações. Mais ações como essas seriam ótimas, né? Em Parintins, o Ministério Público Estadual cobrou a apresentação de um laudo conclusivo sobre a qualidade da água fornecida para a população. Tadio de Souza tem os detalhes. O Ministério Público Estadual deu um prazo de 60 dias para que tenhamos um laudo definitivo em relação à água que é consumida pela população de Parintins. A promotora Líria Almeida disse que existem controvérsias entre os três laudos que foram apresentados. Segundo os laudos, sete poços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins, a AI, estão contaminados por metais pesados. Porém, o Ministério Público quer um relatório conclusivo. Da COSAMA, que foi realizado apenas em sete poços e dizendo que esses sete poços estariam impróprios para consumo. Há um outro laudo que foi elaborado pela Vigia Água. Eles teriam feito um estudo em todos os poços e alguns estariam com problemas. E há um estudo também da Universidade do Estado do Amazonas, que foi feito durante a elaboração do mestrado e também aponta algumas outras situações. Então, por conta dessa divergência de laudos, há necessidade de que nós saibamos de fato o que está acontecendo, como que é a água que está sendo servida à população. Com relação ao novo poço que está sendo aberto em Parintins, a promotora disse que tanto o IPAAM quanto o SAI têm o prazo de 15 dias para fornecer ao Ministério Público todas as informações relacionadas ao referido poço. Era esse o nosso assunto. Volto com você aí no estúdio. São 10 horas e 9 minutos. No próximo bloco, uma solução para saudar as dívidas da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. O prédio vai a leilão no próximo dia 28 de junho. O Boletim Tempo volta daqui a pouco. Música